E aqui nós temos, inclusive, algumas gentilezas que tratam do mesmo ano do país. A revista Rapsen aqui é feita por uma empresa privada, que é uma das grandes parceiras. O que nós vemos no Estado do Brasil? Nós vemos hoje, com a presença do presidente Obama, um negro que conseguiu acender a maior potência econômica do planeta.